Docente no alumno Unital Hato Crítica, né? Lheu-se conferência e imprensa, e a sábado, loronhito fulano dezembro, né? E a bairro pt. dili. Docente Crisanto Esteves Lero Hateten, decisão reitor, onde apara docente, se ira, né? Lhe, justificação ruma. Também se relacima, decisão, se retor, no uso universidade, e a tocelo, compensação, tuir, lei, trabalho. Docente, se ira, né? Reitor, apara, né? Balou serviço durante, te tinanen, to'o tinan sanulu. Amimos, hakarak, hazo, kata, reitor Florindo Pereira, nia bahenaba, halomos, despaisu, bad docente, permanente, siranebe, makianaba, maybe, sem justificação, nia hasai, sem razão, e depois, nia, koko atu hasai, siranebe, basea, bakontestação, si fundação, nantolo, senyor, Lerianan Timur, senyor, Nunura, no Nixon, lá, riqueza, nia, mudar, leitor unital, mêbê, nia, karak, atu koko, atu, saya, dosente, siranebe, permanente, haneba, antau, idane, hatudu, katak, buat, debem, florindo, haló, lá, ia, justificação, nabem, malos, nomos, nia, la, a, riqueza, atu, sai, dosente, permanente, siranebe, dala, barra, nia, mede, kuala, dan, ita, presidia, riqueza, manu, mêbê, nufi, riqueza, manu, nabem, emma, maestrado, mêbê, nia, hasai, hasai, hô, dê, tandet, haré, husi, nina, etniku, nia, den, laos, hô, nye, grupu, anto, nia, hasai, idê, idê, nissão, ita, loribanebe, karek, ita, atu, kwelde, konomba, rikurzumano, ita, karatu, desenvolve, ita, nia, rikurzumano, baitenia, uansira, iha, timor-leste, ili, liu, instituição, fundação, danabane, nye, veteranos nian, mai be, tambasa, tem ser, tau, reitor, florindo, danabem, nia, lafou, vontade de, aclaram, ba, fundação, nera, cidane, complicado, bote, da. Alumniu nital, Silvino, Zeronimo, Vieira, Hateten, mas, que siracimu, graduação, iratinan, rihunrua, sanulure, sinualu, mai be, to, ohin, loron, sedauximu, diploma, húsi universidade. Húsi nafatimba, corpo da fundação, estoura, reitor, para, toma medida, ou dibuka solução. Tamba, dia 31 de dezembro, 2018, tomai agora, sida o que ia, diploma, agora, sira, sira selo, ketan, amida, 48 pessoas, lajetan, agora, basic, fina, nera, sama, dia 31 agora, completa, tinanina, tamba, nem, kami, usiu, amida, reitor, kuliah, buat, demeloz, lavela, denfo, salaba, amida, 48 pessoas, mas, cedau, completa, idane, dena, nera, agora, se, imi, atene, atme, san, sira, na, misera, cilu, halal, amida, o, crê, secriteria, no, sain, fogra, dos, samba, amida, denem, maca, problema, problema, amida, amida, e, Não, eu não sei. Não é o problema, não é o reitor para ter a razão. Relaciona a questão, o GMN tenta ter a confirmação do reitor Unital, mas o funcionário Unital informa que está a reitor nessa viagem para o livro e a fim de semana. Não é o GMN tenta ter a confirmação do reitor interino, não é o número de contato do reitor interino, mas o funcionário Unital não é o mesmo, continua a rezeitar o reitor no número de contato. O funcionário Unital não tem a confirmação do reitor e a segunda-feira, loroncia fula em dezembro, mas o reitor publica. Celestina Teles, Maxi Fraga, GMN. Celestina Teles, Maxi Fraga, GMN.